Vídeo em Libras, legendado em português, com palavras e ícones em movimento relacionados com a narração. A ouvidoria da UFABC terá a função de acatar pedidos de esclarecimentos, reclamações, críticas, sugestões e elogios. Tudo isso com o intuito de contribuir com a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela universidade. Você já entrou em contato com o setor que tem a relação com o assunto tratado? Já procurou o Fale Conosco ou o Serviço de Informação ao Cidadão? Caso já tenha entrado em contato e não recebeu qualquer retorno, ou considera insatisfatório, Fora dos prazos estabelecidos, considera que tenha sofrido qualquer tipo de discriminação e desrespeito, entre em contato com a ouvidoria. A ouvidoria pode receber manifestações de docentes, discentes, técnicos administrativos, funcionários terceirizados e comunidade externa. Acesse a página da ouvidoria para saber como registrar uma demanda. O endereço é ouvidoria.ufabc.edu.br Lembrando que também serão aceitas solicitações por meio de vídeo em libras e agendamentos para atendimento presencial com tradução consecutiva para surdos. Nesses casos, basta encaminhar um e-mail para ouvidoria.ufabc.edu.br Realização, assessoria de comunicação e imprensa, trilha musical, Vibe Ace de Kevin MacLeod, Santo André 2014 Lembrando que as pessoas têm feito um tempo quej ЭД認為 a questão do Nar��� se vamos Instagram e ir explicitamente nos livros de Beliettel conhecimento e assistек cooperação em薬oria.ufabc.edu.ur male inverse As coisas que estão aqui nos visit segregação de mulhos